Grande quantidade de drogas foi apreendida no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. O patrulhamento de uma equipe do Tático Móvel avistou a movimentação de duas pessoas em atitudes suspeitas. Mais de 30 quilos de maconha estão entre os materiais. O detalhe é que essa ação da Polícia Militar aconteceu no mesmo bairro, onde na semana passada houve outra apreensão. A reportagem fala sobre isso, pode balançar. Mais de 30 quilos de maconha, meio quilo de pasta base de cocaína, arma de fogo, munições, dinheiro e outros itens. Segundo a PM, no mínimo de procedência duvidosa, como um caderno com nomes anotados, balanças e celular. Tudo foi apreendido no bairro Vila Rica e esta não é uma reportagem repetida. O caso, desta vez, aconteceu na Rua da Justiça. Três pessoas foram parar na Delegacia de Polícia Civil como suspeitas de alimentar o tráfico de drogas na região, em Governador Valadares. No veículo foram localizadas duas pessoas, essas pessoas foram presas. Na residência tinha mais duas pessoas, porém um único assumiu a posse de todo o material. Então, totalizando, três pessoas presas. Os policiais seguiram um caminho até descobrirem as drogas. Primeiro, um veículo foi abordado. Lá dentro, haviam cinco barras de maconha. Por meio de denúncias anônimas, os militares seguiram para o endereço da ocorrência, onde mais entorpecentes estavam escondidos. Na casa, não deu outra, mas 24 barras de maconha e diversos materiais ilícitos, localizados e apreendidos. A operação foi coordenada pelo 6º Batalhão de Polícia Militar, que em menos de uma semana já havia desarticulado outro ponto de venda de drogas no mesmo bairro, só que na Rua Fernão Paz Leme. Nessa abordagem, armas de fogo, carregador de pistola e drogas, entre comuns e sintéticas, foram retiradas de circulação. As duas abordagens somam prejuízos ao crime organizado. Mais uma grande apreensão aí e mais um duro golpe no tráfico de drogas naquela região. Abertura Obrigado.